Meu amor, eu às vezes paro e fico a pensar como é grande o meu amor por você. A verdade é que hoje em dia eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Porque cada dia que passa o meu amor por você só aumenta. Eu te amo muito e para sempre eu sei que vou te amar. Não existe felicidade longe dos seus braços. Não existe alegria ou sorrisos sinceros se não estou com você. Eu te amo tanto, mas tanto que o meu sonho é poder estar ao seu lado o tempo todo. Eu te amo tanto, 24 horas por dia, 7 dias por semana e todos os meses do ano. Olha, desde que você passou a fazer parte da minha vida, tudo mudou para melhor. Tudo ficou perfeito. O mundo ficou mais bonito depois que você passou a fazer parte da minha vida. Porque você trouxe o que estava me faltando. Você me completa e me faz muito feliz. Eu não me canso de falar que te amo. E eu sei, eu sei que eu vou te amar eternamente em qualquer situação. É por isto que às vezes, em silêncio, o meu coração grita, como é grande o meu amor por você.